Para mim, hoje é uma grande honra e para você também que é apaixonado por barco, está aqui no veleiro Cate junto com o Fredo Schirman. A família Schirman foi a primeira família a dar a volta ao mundo na década de 80. Hoje, com a causa mais nobre, vão sair para uma expedição que chama Voz dos Oceanos. Márcio, é um prazer enorme estar aqui com você novamente, com o Bom Barco, que é parceiro da família Schirman há muitos anos. Faço questão de mostrar para vocês todas as inovações que nós fizemos depois da última expedição. Umas inovações muito bacanas na área hidráulica, elétrica, sustentabilidade e tal, que o nosso foco realmente é cuidar dos mares e é isso que nós vamos fazer na nossa próxima expedição Voz dos Oceanos. Vamos lá conhecer? Vamos lá conhecer. O que nós temos aqui? Nós temos a nossa horta, nós temos a compostagem, então tem salsinha, manjericão, todos os nossos temperos é aqui. Em cima tem um painel solar e com ventiladorzinho, então é uma estufa. Temos o hidrogerador, que são dois braços que vão para a água. Quando o barco está andando a oito nós, eles dão 40 amperes, 50 amperes de potência. Na última viagem nós estávamos com 45% de energia limpa, agora nós vamos estar quase 60% a 70%. Nós temos aqui grandes velas, enormes velas, que vão dar toda a propulsão para o barco. Dois lemes aqui, duas rodas de leme grandes, dois postos de comando, catracas gigantescas aqui. Aqui ó, piso Capaz, hein? Cadê o nosso patrocinador Capaz aqui? Tá aqui, você também tem bastante Capaz aqui, né, Felipe? A Capaz é parceiro desde o veleiro Aissô, nosso. São conosco há muitos anos e é um trabalho muito bacana, né, na fase nota 10. Nós tínhamos um piso anterior, era um pouco mais escuro, agora ele está mais claro. E tem uma diferença muito grande nisso, né, por causa do sol. Então escuro ele fica um pouquinho calor. Agora pode dar sol que não tem problema e ficou mais bonito, olha, eu estou muito feliz. Dá uma diferença na hora de você velejar, você pisar no piso emborrachado? Você aqui, isso aqui, não escorrega, né? Na hora do, vamos ver mesmo, do vento. É, no jaibe, que você tem que correr para lá e para cá. Pô, isso aqui é um espetáculo, né? Descendo, conhecendo aqui o interno. É isso aí. Márcio, aqui é a mesa de navegação. Aqui nós temos também a maneta aqui e temos o joystick, se quiser navegar aqui embaixo. Aqui nós temos dois geradores, 17 kW, né? Aqui inversor, CAI, gerador. Aqui nós temos ar-condicionado, 417 BTU. E aqui é o registro de diesel e de água. É aqui que a gente fica vendo daqui, porque nós temos o AIS e tudo, então você vê os navios e tal. Ó, Márcio, entra aqui. Aqui nós temos duas camas, tá? Uma coisa muito interessante, a gente tem que, aqui ó, nós temos isso aqui, é uma lona, tá? Então, quando o barco está velejando, tá? Isso amarra aqui e amarra aqui do outro lado, para a pessoa não cair, tá? Cada quarto, Márcio, tem uma pia. No total vão quantas pessoas? Nós somos fixos oito pessoas e podemos receber até 14 pessoas, total 14 pessoas. Dentre eles, articulação de estudo. É, pessoal científico, né? Principalmente oceanógrafos, né? E formadores de opinião, que nós vamos ter durante a nossa viagem, né? Legal. Legal. Aqui é a nossa, a nossa cabine, tá? Todas também têm pia e aqui quando vem mineta, alguma coisa, convidado aí já tem uma caminha aqui em cima também, tá? Aqui é a cabine dos comandantes. Do comandante. E o esgoto? Tudo automatizado, tá? Ele é um tratamento à base de ozônio, né? Quando você descarga, vai para um tanque, é jogado, entende? E ar, passa para um outro tanque, depois para o outro, passa por seis tanques. No final, aí ele passa por, são três luzes ultravioleta que vai passando ali. Aí ele, aí é descarregado. Esse é um painel eletrônico que aqui, que comanda tudo, tá? Certo? Ah, tá. Então... Tem que um, dois, três, quatro... Isso. E descarte. E descarte. Situação importantíssima na hora que você está dentro de um barco no meio do oceano ou no meio da Antártica lá, né meu filho? Isso. Esse compactador, a gente abre ele aqui, ó. E aqui, nós não temos nada, agora tá vazio. Mas aí ele compacta eletricamente todo o lixo, 80% do lixo. E a roupa, como que você, você tem ideia o que se faz com a roupa suja? Nós temos uma mordovia. Nós temos uma máquina de lavar e de secar, cara. Temos embaixo da máquina, né, uma bandeja de aço inox, então se cair água, alguma coisa, já vai do caninho que bota... Direto pra fora. Direto pra fora, né? Aqui nós temos a nossa sala, que é a foto quando saímos da primeira viagem, 84, esse é o vivo. Aqui já na segunda volta com a nossa querida Cat, né, que ela é a mascota, é o nome do barco. Na próxima semana vai ter um quadrinho aqui da próxima viagem, né? Independente de qualquer coisa, a voz dos oceanos é um trabalho, né, Guilherme? Uma situação de vida, né? Um propósito de vida da família. Isso, isso. É uma expedição, né, na realidade. Uma expedição mesmo. A gente tem, durante a nossa viagem, temos que produzir, né? Na última, 170 teras de imagem, entende? Mais de 130 mil fotos. Mas é o que a gente gosta de fazer, viver no mar e do mar. Márcio, eu quero te mostrar aqui a sala de máquinas, tá, Márcio? A gente tava no cérebro, fomos um pouco ver o corpo e agora o coração. Nós temos dois motores Volvo Penta de 150 HP, tá? Temos dois geradores de 17 kW. Esse aqui é o piloto automático. Nós temos, tá vendo lá, esse filtro, é o primeiro filtro de diesel. Depois temos mais três filtros desse tamanho. Isso aqui é só, é o desalinizador. Desalinizador. É, me dá 200 litros por hora. Legal que é isso. Tudo inox, tudo no seu lugar. Isso. Os espaços, tudo muito certo pra compactar realmente os espaços, né? Márcio, sempre num barco é muito importante ter essa beiradinha. Porque quando ele aderna parece que não cair, né? Se fosse liso ia cair. E uma coisa muito interessante a gente desenvolveu, abre aqui, tá? Coloca os pratos, lava e tal, coloca os pratos. Já tem dois furinhos e a água pega e já vai pra uma caixa lá embaixo. Não fica secando, né? Não fica secando, né? Tem pano, esse negócio pra secar, né? Aqui, pra vocês terem uma ideia, ó. Aqui o fogão balança. O fogão ele balança. É cardã. Quando o barco tá adernado, ele sempre fica na horizontal pra água não cair, né? A geladeira é o seguinte. Ela é bem funda aqui porque ela vai de acordo com o casco, tá? O casco é mais largo e aí ela vai diminuindo e diminuindo. Agora a gente vai então pra parte da popa do barco, né? Mais uma cabine aqui. Mais duas pessoas. Mais um banheiro. E aqui na frente, o Márcio, eram duas camas e nós fizemos a dispensa, né? Ah, ok. Então aqui nós temos as frutas que nós colocamos. Aqui nós temos o lixo, papel, plástico e metal. Aqui vem uma máquina que tá vindo da Nova Zelândia, que você joga uma garrafa e sai areia embaixo. Como que anda e como que pode ficar a situação dos nossos oceanos? Gente, são 8 a 10 milhões de toneladas de plástico jogado todos os anos. Não é só o microplástico que os peixes estão comendo, a gente tá comendo os peixes, mas é a fotossíntese, ou seja, os oceanos é o pulmão do mundo. Dá 54% do nosso oxigênio, né? Estão prevendo em 2030, 2040, ter o dobro de plástico. Imagina! Então o plástico, nós não queremos ficar batendo, o plástico não vai terminar. Mas o plástico pode ser reciclado, né? Ou seja, uma garrafa PET podia 17 vezes ser reciclada. É a economia circular e mudanças de polímero. Eu acho que aí a gente vai salvar o nosso planeta. Esse é o objetivo e esses são os pilares da Voz dos Oceanos. E é isso, mais uma vez aí mostrando um pouco do barco e o que se pode fazer com o barco. Um meio de conscientização, inclusive, de estudo, muita inovação que a família Schirman tá trazendo. Espero que você tenha gostado dessa mais uma informação. É uma honra, uma satisfação estar aqui. E vamos acompanhar pelos canais agora a evolução desse projeto grandioso que não pode parar e essa voz precisa ecoar. a Voz dos Oceanos. Então, arroba Voz dos Oceanos no Instagram. Isso. Site www.vozdosoceanos.com.br Tem em inglês também? Tem, tem também. Voiceoftheocean. Voiceoftheocean.com.com Isso. É isso aí. Te vejo aqui no mar. Um abraço. Tudo de bom pra vocês. Tchau, Tchau. Tchau.